Galera, a gente é a rota do mundo, chegando aqui mais uma vez no Quênio. A gente é a rota do mundo, chegando aqui mais uma vez no Quênio. A gente é a rota do mundo, a gente é a rota do mundo, a gente é a rota do mundo. A gente é a rota do mundo, a gente é a rota do mundo, a gente é a rota do mundo. A gente é a rota do mundo, a gente é a rota do mundo. A rota do mundo, a gente é a rota do mundo, a gente é a rota do mundo. A rota do mundo, a gente é a rota do mundo.